Agora eu quero ver! Eu mandei! Você mandou legal! É! Batendo na palma da mão! Uou! Agora cantando na palma da mão! Uou! Opa! Pega no ombro e onde ela vai! Ela adora! Agarra nas anquinhas dela, que delícia! Ela adora! Fuga no cangote dela, opa! Ela adora! E bote o bumbum pra tremer, que beleza! Dá uma bundada nela! Ela adora!